salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método solo de você está criando carros moded rapaziada exatamente isso galera enfim né com muito orgulho que eu venho trazer esse método aqui para vocês e ainda o orgulho tão grande de ser um br o criador e de ser um parceiro da gente de muito tempo de canal aí para quem conhece o canal para quem segue o canal muito tempo né vai vai reconhecer aí o nosso parceiro memórias aí que conseguiu criar esse método aqui tá certo galera para a gente aí né o primeiro canal que saiu foi lá no brotango também um cara que se não fosse ele também a comunidade não teria se emergir benes aí que hoje a gente tem várias versões tá bom saiu lá mas o fundador é o nosso parceiro memórias aí de muito tempo aqui no canal amigo da gente já de muitos anos então já queria deixar os créditos obviamente aí para o memórias vou deixar o twitter dele na descrição tá bom galera esse vídeo vai sair sem edição porque eu quero postar mais rápido possível para vocês o método é muito simples é muito fácil é o novo método de criar carros moded de carro para carro né é o car car to car beleza então método é simples arena mecânico o carro que você quer mod aqui dentro e um veículo que não está a mod que você quer passar a tunagem de um veículo mod seu para o outro beleza simples e fácil assim entrou no carro mod seta para direita tá bom galera é então eu peço para vocês aí ó tá seguindo o memórias tá bom lá no twitter primeiro link da descrição aí segue o twitter dele vamos bombar lá vamos agradecer para você valeu parceirão tamo junto ajudou a comunidade mais uma vez né então galera vou fazer uma pequena alteração vou em freio aqui ó vou colocar freios originais mesmo pequena alteração de sem míseros dólares vou voltar vou em pintura tá bom vou em um corpo primária comando cliquei deixei aqui tá vendo deixei aqui ó mudou ali né a cor dele galera para quem é do xbox ps4 até do mesmo jeito xbox aperta o menu xbox o botão do xbox apertou beleza a vai no menu e volta para o gta eu tô no ps4 aqui eu tava gravando a duplicação massiva que já já sai no canal vou apertar o menu do ps ó apertei cliquei de volta tá bom sumiu tá vendo que sumiu o menu ali né de da da do mecânico então agora vou descer do carro tem que clicar em comando tá bom galera mas não confirma a cor esse veículo aqui não vai ficar com essa cor aí de comando tá bom agora a gente vai entrar num veículo que não é mod no caso esse veículo aqui tá certo e simplesmente isso acelera o carro para fora olha só galera que insano e aí ó carro moda de tá bom passado totalmente a tunagem tá bom galera desse carro tá é do veículo lá né para esse carro aqui ó moda dizer a completo roda placa vidro tunagem a mecânica do carro toda a estrutura ali de tunagem passou para esse veículo aqui vou sair ele vai sumir tranquilão a gente vai entrar aqui beleza né na na arena de volta o memória está comigo aqui na ligação ou o parceiro é precisa fazer alguma alteração zinho aqui para manter a tonagem do carro ou não já tá salvo né top zero criador tá comigo ligação aqui galera a gente estamos falando aqui tá tá passando aqui as informações aqui em primeira mão beleza então não precisa nem fazer tunagem acabou de falar não precisa nem fazer tunagem e aí o carro base que era o elige que tá aqui ele voltou a cor tá vendo que ele não pega aquela cor de comando então galera tem muito vídeo bom chegando aí eu já vou tá postando esse método para vocês eu vou trazer outras versões de que outros tipos de veículo então qualquer veículo assim que você é não consiga dar seta para direita mas que entra aqui na arena é só você jogar aqui acelerar tipo a mk2 que a galera quer fazer mk2 moda de ela não dá seta para direita mas com esse método aqui você simplesmente acelera ela tá bom então logo logo vou trazer mais vídeos mais informações de como que você pode usar esse método aqui para criar várias coisas moda muito obrigado valeu memórias tamo junto valeu galera tamo junto espero que vocês tenham gostado arrebenta botão de like dá aquela compartilhada monstra aí vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto